Fala galera, tudo beleza? Eu estou tudo comigo e está tudo ótimo Não sei com vocês, comentem aí embaixo e é isso Galera, vamos fazer um react, que faz sempre que eu não faço isso E a gente vai fazer um react do rap do Kirito do Sword Art Online, o espadachim negro Será que ele é negão mesmo? Hum, tem lá que tem espada desse tamanho Hehehe, que delícia Então galera, se você é novo no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí Se não for inscrito, clica no meu link na descrição Ativa o sininho aí pra dar aquela moral Caso você goste de live stream, clique no link da Twitch que está aí embaixo Que eu estarei fazendo live todos os dias Então é isso, espero vocês lá pra trocar uma ideia E vamos começar aqui o react, tá? Aviso, no meio do react eu vou ficar comentando, trocando uma ideia Vou dar um pause, fazer piada, etc e tal Então pra quem é novo não vai entender Então é isso, tá? Já vou dando uma avisada agora Se você acha que vai cheirar, é porque o meu microfone, não sei porque ele chia nesse gravador Mas no OBS ele não chia, mas é isso, tá? Vamos começar aqui e vamos ver se o rap ficou bala mesmo Ó, deixa eu te falar Tem legionário recebendo conteúdo exclusivo Ficou curioso? Então eu prefiro os membros da sétima legião Não tô afim não, mano, mó caro, sete real, tá louco? Ó, só pra avisar vocês, eu nunca assisti Sword Church Online, tá? Eu não sei nada Então é isso Vai ser bom mesmo essa barata Espada negra Eu entrei no mundo um dia e achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HPZ Ó, mano, quem era aquele cara que passou? Ué, o Kirito não é aquele moleque novinho? Eu não sei nada Ué, eu lembro Você criou tudo isso pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo O espadagem negro Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Na temporada que tá agora Eu sou o Church Online Ele tá grande do igual que eu ia aparecer no começo Porque agora eu tô parando pra perceber Que aquele cara era ele do futuro E é uma outra pergunta que eu tenho Por que que isso aí existe? Esses bagulho de jogo O que aconteceu? Eu não sei o anime, velho Eu sei que do nada ele sou do sugado pra um videogame E se ele morrer, ele morre na vida real É um bagulho, tipo, sei lá, louco A habilidade dele é ter uma espada preta Ué, ele tem a habilidade de não tomar dano? Tá forte Mas eu vou continuar Nem que um dia eu vim de bom E eu nunca vou deixar Alguém te machucar A gente vai se encontrar Do outro lado da zona Ainda tive tempo Olha a família que eu tenho O que que é essa daí? É a namorada dele? Ih, olha lá Nosso protagonista Ele negado Igual o Sandy Ih Mas eu ia dar uma pergunta Antes do meio aqui do vídeo Vocês querem que faz react Dos outros raps antigos? É que eu Tipo, sem querer Eu já ouvi Não vi o clipe Óbvio, mas já ouvi Tá? Um que eu achei muito foda Que ele ia fazer Era o Domini Man Porque eu arrepio pra cara Naquela parte do grave, mano É muito foda Caso vocês quiserem Comentem aí embaixo Ou caso queira indicar Algum rap geek pra mim Comenta também aí embaixo Tá bom? Aqui dentro Nós escolhemos Que pra sempre Os seus pais Nós seremos Poxa Eu entrei no mundo Onde a gente Poxa, esse cara Não tomou uma criança Foda-se Virou RP agora Mano zero Você criou tudo isso Pra brincar de Deus Quem vai destruir O plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse jogo Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Eu vou zerar esse jogo Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Minha habilidade é única Então me desafiando Vou provar o quanto são fracos Mesmo ultrapasseando Mesmo com eles me atacando Eu corei meu HP Se só me danço de dano Eu tenho o dia todo Caralho meu destino Não tenho saída É porque o Sword Short Line Ele tem level? De verdade? Tipo, quanto mais você mata Ou mais faz missões Mais level você sobe Mais barra de vídeo Você vai ter? Caralho, foda Parece tipo o Blocks Fruit Que eu jogo lá na live Eu sou escolhido Pra salvar os amores Que o mundo todo Vai ver Que eu finalizei O jogo Um jogador Completa a sua missão E depois de toda A destruição Descobre que Foi tudo em vão Hã? Que? Pera, pera Ele morreu no final? Que? Como assim? Eu vou zerar esse chocó Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Acabou? Acabou Cara, eu queria reagir A esse rap aqui, mano Vocês comentem o que vocês querem Esse aqui é muito bom Cara, na moral O que eu achei do rap? Mano, eu não sei o que explicar, mano Eu só quero entender o final Por que cacete desmorreu Não teve tempo? Mano, o que? Mas se alguém me explica A sinopse O resumido Desse desenho Porque Ó Eu percebi que ele é tipo Um RPG, obviamente Que eles aí matando as pessoas No subido de leve E o cara Como ele é level muito alto Porque ele tá muito tempo no game E os caras não dão dano nele, né? Mas tipo assim Foi tudo em vão A manhã dele que ele conversava Ela morreu E ele morreu do nada O que porra é essa? Do nada, mano Não faz sentido Cara, pelo rap Ah, mano A batida dele é uma batida Que eu não curto muito Mas, não sei vocês Eu não curto muito Essa batida A letra é da hora Gostei da letra Mas a batida não é Do meu agrado O meu agrado é esse cara aqui Esse, esse aqui Tá ligado? Do Sandy Esse aqui mais ou menos Que eu não curto muito também Good vibes Esse aqui é bom porque Drogas, tá ligado? Então, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Desculpa pelo cheio do microfone Eu não sei por que tá acontecendo isso, tá? Muito obrigado a todo mundo Deixa eu dar um like aqui No vídeo dos 7 minutos Que eu não deixei o like ainda, né? Calma aí Ah, não, deixa eu deixar o like sim Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se puder deixar crescer o like Se inscreve no seu novo inscrito Ativa o sininho das notificações Pra não perder mais um react Tá bom? Segue na Twitch É o meu link da descrição Nós vamos fazer live todos os dias, certo? Dá aquela moral pra mim Eu jogo jogos variados Tipo, mas o foco é Roblox Brawl Stars Beleza? Então é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Até aqui Beijo Bora, falou Fui Tchau